Vou tentar soldar essa cadeira aqui Que ela tá quebrada, tá vendo aqui ó Aqui nesse canto aqui, nesse canto aqui É, começou aqui a solda, hein pessoal Vagazinho vai dando certo Deixa eu colocar aqui um pouco pra ver Show, tá no canto original Ó Olha, tá dando certo Vou parar aqui e depois eu continuo Tô dando joia, pessoal Vai ficar nova Tô dando certo Tá engoia.